Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode, olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode, mexe a cabeça Dá uma rodadinha e não se esqueça De dizer bom dia Bom dia! Bom dia, amigos! Tudo joinha com vocês? Tudo joinha com o pessoal de casa? Sim! Que ótimo! Que excelente! Que legal! Hoje nós teremos uma aulinha de linguagem Sim! Na aulinha de ontem nós estudamos sobre a letra R E na aulinha de hoje nós iremos estudar sobre a letra... Alguém sabe o nome desta letrinha? Não? De novo! Qual é? Não sabem? Podem repitar com a tia Essa aqui é a letra S Repitam novamente S Sim! Aqui nós temos a letra S S de sapo S de sapato S de Sérgio S de sonho Vamos contar com a tia a musiquinha do sapo? Vamos? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Quem que não lava o pé? Quem, quem, quem? O sapo S-A-P-O S-A-P-O Sim! O nome sapo inicia com a consolante S Uhum! Olha! Aí! Nós sabemos que as consolantes, elas têm também a sua família Sim! Cada consolante possui a sua família Mas antes disso, nós iremos prestar atenção na letra S Sim! Porque nós temos a letra S na forma maiúscula e minúscula Maiúscula e minúscula Uhum! Lá na página 135 do livrinho de linguagem de vocês Diz assim Ouça a canção Serra, serra, serra dor Serra, serra, serra dor Serra a madeira de nosso senhor Eu vou serra, você com a linha Serrando madeira pra comprar farinha Serra, serra, serra dor Serra o papo do vovô Quantas águas já serrou? Um, dois, três Olha! Nós acabamos de cantar uma musiquinha Que fala de... De quê? De quem? De quem? De quem? Do serrador O serrador, ele usa o serrote para serrar O serrador usa o serrote para serrar De acordo com a canção Faça um desenho bem lindo de um serrote Vocês irão desenhar um serrote Serrote inicia com a letra S S de serra S de serrote S de serrador Sim 136 diz assim De acordo com a canção da página anterior Marque com o X a resposta correta às perguntas Quem é que está serrando? O galo ou o serrador? Hã? Quem está serrando é o... Serrador! Que legal! Marquem o X no serrador O que o serrador está serrando, gente? O serrador, ele está serrando com um serrote ou com uma faca? Hã? 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 E com um serrote Muito, muito bem! Mas, ele serrou a madeira para comprar o quê? Ele queria comprar farinha ou banana? Hã? Isso! Ele queria comprar farinha! Muito bem! E vocês são nota 10 Então, vocês vão marcar um X na farinha? Sim! Aí, meus tempos Observe as diversas formas de escrever a letra S Foi o que a tia falou na forma Maiúscula e minúscula A tia sempre diz Maiúscula, a letra é maior Minúscula, a letra é menor Olhem mais a cor A letra é S Possui a sua família silábica Sim S-A Sá S-E Sé S-I S-I S-O 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 S-U 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 Sá S-E S-I S-O S-U S-U A família da letra S A família da letra S é composta por S-A S-E S-I S-O S-U Sá S-E S-I SÓ S-U Sim Essa é a linda família da letra S Que coisa mais linda essa família, não é verdade, crianças? Lá na página 138 do livrinho de vocês, diz assim, complete as palavras com a letra S Nós temos as palavras, suco, sofá, sol, saci e saco Nós temos cinco palavras, suco, sol, sofá, saci e saco Vocês irão completar com a letra S Depois que vocês completarem com a letra S Vocês irão reescrever esta palavra Sim, vão colocar cada letrinha dentro de um quadrado Certo? Certo, certo, certo Fizeram? Ainda não Pois vocês vão ter que fazer Sim, e deixar tudo muito bonito Tudo bem caprichado Pra tia Vanessa poder ver Pra tia Vanessa achar lindo, 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 lindo E... Ah, suspirar de amor Sim, porque tudo que vocês fazem é lindo Tudo que vocês fazem é perfeito E me deixam tão felizes Muito, muito, muito feliz mesmo E é assim que a tia quer ficar Depois que vê as atividades de vocês Sim Crianças, vocês conhecem a musiquinha do sapo Colocando só vogais? Não? Pois vamos cantar A sapa na lava pá Na lava pá cá na cá A lá má na lá lá cá Na lava pá 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 cá na cá Mas queixa lá Com a vogal A Agora nós iremos com a vogal E E sepe nê le ve pe Nê le ve pe kê nê kê Ele me nê le le gê Nê le ve pe pê kê nê kê E esquechê lê A vogal Ué E sepe nê li vi pi Nê li vi pi kê nê kê E nê li nê li vi pi Nê li vi pi kê nê kê E se xe lê A vogal Ué Mas queixa lá Mas queixa lá O, u, su, nu, lupu, nu, lupu, 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 lupu. Akogeu, u, u. Que legal, que legal, que legal. Eita, hoje nós conhecemos a letra S e conhecemos tão bem a família silábica da letrinha S. S de sapo, S de sapato, S de suco Sim, suco, aquele suco gostosinho Que delícia! Crianças, vocês vão responder as atividades bem direitinho E logo em seguida, eu vou mandar a foto para a tia Vanessa Certo, meus amores? Certo, certo, certo? Mil, mil beijos Vários abraços bem apertados Até a próxima aula!